Então a questão é por que os juros são tão altos no Brasil? Bom, a gente tem uma parte de um conjunto estrutural e um conjunto que está ligado ao canal da política monetária. Na parte estrutural a gente tem recuperação de crédito que é baixa, a gente tem um endividamento percebido que é um pouco mais alto e o governo está enfrentando esse problema agora, tem uma parte que é a baixa poupança, tem uma outra parte de indicadores de risco e na parte do canal da política monetária é importante frisar aqui que a gente tem um volume de crédito direcionado que é muito grande. Então é como se o Banco Central pisasse o freio, mas o freio tivesse menos potência ou como se a gente tivesse uma tubulação que estivesse um pouco entupida. A gente tem 42% do crédito da economia que é direcionado, ou seja, que não está sob o impacto direto do que o Banco Central faz. Então é como se você tivesse menos potência naquilo que você faz. A média do mundo emergente, do mundo emergente, para a gente ter uma ideia é 6%. Então o Brasil tem um volume de crédito direcionado muito grande e isso faz com que o trabalho fique bastante mais difícil. E aí tem um tema, mas os juros reais são muito altos. Bom, a gente fez uma comparação recente também, está no material que está disponível, que o juro real brasileiro é alto sim, ele já foi muito mais alto, inclusive recentemente ele está abaixo da média, o diferencial do Brasil para os outros países está abaixo da média histórica e da média recente. Da média histórica está muito abaixo, da média recente está abaixo. De 2014 a 2019 foi 3,6, ou seja, o Brasil foi 3,6 mais alto na média e agora está 2,2. Não estou aqui, obviamente, defendendo o juro real alto, só estou dizendo que é uma ferramenta que é usada. E como o Brasil teve um conjunto muito grande de ganhos institucionais nos últimos tempos, isso nos permite fazer o mesmo trabalho com menos juros real.